Bem-vindo, Sagitário! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 16 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Linda alma Sagitariana, seja bem-vinda a este dia cheio de potencialidades e revelações. Neste dia, o cosmos incentiva você a explorar os bloqueios que podem estar limitando a sua prosperidade, seja na esfera financeira ou no amor. A carta 7 de espadas em posição invertida indica a necessidade de uma mudança, de direcionar sua energia para ações que o beneficiem e o encham de gratificação. A chave é reconhecer suas necessidades internas e não negligenciá-las. Pode estar relacionado a manter seu espaço limpo e organizado, reflexo de sua energia interna. Lembre-se de que a desordem externa pode afetar seu bem-estar interno. Talvez existam padrões herdados da infância que você precise abordar, transformando-os para se sentir mais fortalecido. A carta do sol irradia confiança e sucesso, lembrando que todas as suas aspirações estão destinadas a se materializar. Repita a afirmação, tudo o que eu quero está a caminho de mim. Siga aquela luz brilhante que indica a direção para seus objetivos. Concentre-se no equilíbrio entre dar e receber, seguindo os ciclos naturais do universo. A energia de hoje te convida a ser como um camaleão, adaptando-se ao ambiente sem perder sua essência. Aceite onde você está na vida e trabalhe a partir desse ponto para elevar sua energia. Conectar-se à terra por meio de exercícios e de uma dieta baseada em vegetais pode proporcionar a estabilidade necessária. Ouça as necessidades do seu corpo e mantenha a harmonia entre o seu interior e o mundo exterior. A carta do anjo destaca que o universo oferece opções significativas. Cada decisão que você toma hoje tem um propósito profundo. Sinta-se grato por cada momento da sua vida e reconheça a sua importância na vida dos outros. Sua vida social próspera à medida que Mercúrio se alinha com Quirom e os nodos do destino, querido arqueiro, então certifique-se de apontar sua flecha para conexões valiosas e relacionamentos significativos. Agora também é um bom momento para iniciar colaborações criativas, especialmente se isso puder ajudá-lo a expandir seu alcance na comunidade. Considere compartilhar conexões com colegas de confiança e esteja atento a quem você atesta. Cuidado com as críticas quando Luna enfrentar Mercúrio esta tarde, tomando cuidado para não se julgar. Dedique a sua noite à organização, terminando a noite com os seus rituais de bem-estar favoritos. Despesas inesperadas de grandes proporções estão hoje em dia. É provável que você cumpre algo que não precisa, mas que agrada ao seu gosto e isso pode afetar seriamente suas finanças. Controle sua vontade de gastar e você acabará tendo um dia bastante tranquilo. Você pode conhecer alguns esquemas financeiros hoje. Você tem muito em que pensar, archer, e talvez não consiga manter tudo sob controle nas próximas cinco semanas e meia, graças ao estímulo da chegada de Marte ao seu canto de comunicação até 22 de março. Se você tiver bons motivos para se apaixonar pelo som de sua própria voz, baristas aleatórios ou estranhos na fila do caixa podem não ser o público ideal para todas aquelas quedas de microfone. Canalize suas pérolas de sabedoria em um blog opinativo ou em um podcast animado. Ou reúna um grupo idealizador, uma ótima maneira de se manter ocupado e produtivo e fazer o inverno passar voando. Este pode ser um momento de motivação supercarregada para se ocupar, querido Sagitário. Seus poderes de persuasão são ainda mais fortes que o normal. Você está gravitando em torno de atividades que o divertem e oferecem um grande desafio. No entanto, a lua entra no seu setor de trabalho e saúde, e seu foco se volta para suas rotinas. À medida que o dia avança, as energias são agradáveis e possivelmente bastante curativas. É um momento de explorar sua intuição e de bem-estar mental. Você se destaca em orientar e ajudar os outros a se compreenderem porque se relaciona muito bem com os problemas deles. Há uma energia sensível, aberta e positiva que suaviza sua guarda apenas o suficiente para compartilhar com outras pessoas coisas que você antes guardava para si mesmo. As pessoas respondem bem às suas ideias e propostas. Resumindo, Sagitário, este dia exorta você a reconhecer seus bloqueios, a se concentrar em ações que o beneficiem, a manter a harmonia interna e a reconhecer a importância de suas escolhas na estrutura do universo. Brilhe com todo o seu esplendor e aceite as bênçãos que o dia lhe reserva. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, Rei de Espadas. O Rei de Espadas surge hoje como o arquétipo dominante de Sagitário, infundindo no dia uma energia de clareza mental e determinação. Este rei, com sua espada afiada e sua mente afiada, incentiva você a enfrentar os desafios com lógica e discernimento. É hora de enfrentar as situações com mentalidade estratégica e objetiva, deixando as emoções de lado para tomar decisões firmes e fundamentadas. Desafio do dia, Sete de Paus. No entanto, o Sete de Paus sinaliza um desafio no horizonte. Pode haver obstáculos ou resistências a enfrentar, seja internamente ou no seu ambiente. Este arcano alerta sobre a importância de defender suas convicções e manter sua posição diante de qualquer adversidade que surgir. É hora de mostrar determinação e coragem para superar os obstáculos que possam surgir em seu caminho. Dica do dia, Mágico. O Mago exorta você a reconhecer seu próprio poder e potencial criativo. Você é capaz de manifestar seus desejos e transformar sua realidade de acordo com sua vontade. Ele usa suas habilidades e recursos com sabedoria e consciência para canalizar sua energia para seus objetivos. Este é um bom momento para assumir o controle de sua vida e colocar em prática suas habilidades para alcançar o sucesso e abundância que você tanto deseja. Mensagem de amor, Rainha de Copas. Na área do amor, a Rainha de Copas lembra a importância de se conectar com suas emoções e expressar seu amor de forma genuína e compassiva. Este arcano convida você a ser receptivo às necessidades emocionais de seus entes queridos e a cultivar relacionamentos baseados na compreensão e no apoio mútuo. Reserve um tempo para nutrir seus relacionamentos mais próximos e expressar seu amor com autenticidade. Mensagem de abundância, 9 de Ouros. A presença do 9 de Ouros pressagia um período de estabilidade e prosperidade material. Este arcano lhe diz que você está no caminho certo para alcançar seus objetivos financeiros e aproveitar os frutos do seu trabalho duro. É hora de desfrutar da segurança e do conforto que você cultivou para si mesmo, bem como de expressar gratidão pelas bênçãos e abundância que abundam em sua vida. Em suma, o dia de hoje para Sagitário é marcado por uma mentalidade clara e focada, embora você enfrente desafios que exigirão coragem e determinação para serem superados. Lembre-se de aproveitar seu poder criativo e sua capacidade de manifestar seus desejos. No amor, cultive relacionamentos baseados na compreensão e na autenticidade, enquanto desfruta da estabilidade financeira e da abundância que o rodeia. Confie na sua capacidade de enfrentar qualquer obstáculo e siga em frente com determinação em direção aos seus objetivos. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que está impedindo você de sua paixão? Sagitário No passado, seus projetos apaixonados ou talentos podem ter ficado aquém de sua vida profissional. Esses casos podem ser desencadeados quando Mercúrio em Aquário faz sestil com Kiron em Ares hoje. Talvez você precise superar seu medo do fracasso se quiser seguir um novo empreendimento criativo em sua vida profissional. Ao final do seu dia de trabalho, você pode sentir que as estrelas se alinharam para você seguir outro projeto apaixonante, quando Mercúrio em Aquário faz sestil com o Nodo Norte em Ares e faz trígono com o Nodo Sul em Libra. Suas finanças podem exigir uma reflexão cuidadosa neste momento, então agora é a hora de abaixar a cabeça e se envolver em uma contemplação séria. É possível que novas ideias e empreendimentos comerciais estejam surgindo na sua mente e é uma boa ideia prestar atenção às ideias que lhe surgem hoje, pois você pode ter um golpe de sorte. Você pode sentir vontade de gastar um pouco com seus entes queridos. O gesto não passaria despercebido. Às vezes, as menores coisas podem ter um impacto mais profundo. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 16 de fevereiro são 11, 45, 21, 39, 22, 10 Amor diário Uma das melhores coisas sobre você, Sagitário, é que, se algum dia se sentir ameaçado, será o primeiro a voar na direção oposta. Por um lado, você pode pensar que um pouco de drama é apenas diversão e brincadeira, mas se isso te chocar do nada, você não terá problemas em cortar e correr. Mercúrio mental, nosso planeta mensageiro cósmico da mente e da comunicação, cruzará espadas com um urano elétrico muito dominante no céu. Isso garante uma possível ansiedade e tensão nervosa que podem ecoar durante todo o dia. Faça o possível para não descontar isso em seu amante, pois ele também será desencadeado por outros aspectos de sua vida. Este é um ótimo momento para se permitir apenas se divertir em suas parcerias românticas e se divertir. A lua está em touro e na sua sexta casa de romance. Como você se permite apenas experimentar prazer e diversão em seus relacionamentos? Embora sim, seja importante cuidar dos aspectos mais sérios de suas parcerias, é igualmente necessário lembrar também das partes mais leves. Porque se você se esquecer de fazer isso, corre o risco de ficar sobrecarregado com todo o trabalho árduo, que naturalmente todo relacionamento exige, e sentir que é mais um fardo do que algo agradável e satisfatório. Portanto, pergunte-se quais são algumas coisas que você pode fazer com seu parceiro ou com você mesmo que lhe permitam explorar esses sentimentos. No trabalho O dia será especialmente tranquilo no local de trabalho. Quaisquer projetos difíceis que você está adiando há algum tempo podem ser melhor concluídos hoje. Você provavelmente realizará muito mais do que esperava e resolverá todos os seus atrasos. Você está cheio de energia positiva e isso provavelmente afetará todos ao seu redor de maneira positiva. Você gosta do seu trabalho? Você se sente inspirado no que faz? Estas são questões relevantes a serem ponderadas, já que a lua está em touro e na sua sexta casa de autoexpressão criativa. Pratique trazer mais da sua visão criativa para o seu trabalho. Caso contrário, você corre o risco de cair na mundanidade do seu trabalho, fazendo com que se sinta incrivelmente entediado e ressentido com o trabalho. Pergunte a si mesmo como você pode trazer mais dessa criatividade para o seu trabalho. Se você acredita que o trabalho não pode ou não deve ser uma experiência prazerosa, pergunte-se por que isso acontece e mude isso. Um dos principais ingredientes para o sucesso é amar o que você faz. Saúde. Você só poderá manter sua capacidade de administrar uma vida agitada com facilidade se sua ingestão alimentar for equilibrada, se você fizer exercícios regularmente e cuidar adequadamente de suas necessidades corporais. Não pule o exercício nenhum dia. Evite a comida do restaurante ou os alimentos congelados se não conseguir preparar uma refeição um dia. Consuma alimentos cozidos se tal condição surgir. Você está a apenas um passo de um estilo de vida mais saudável. Este trânsito é um ótimo momento para a Sagitário se concentrar no planejamento de longo prazo e no estabelecimento de metas. Defina intenções para o futuro e tome medidas para alcançá-las. Para equilibrar as energias, pratique atividades que promovam diversão e aventura, como experimentar um novo hobby ou fazer uma viagem espontânea. Citrino ou olho de tigre podem ser cristais úteis para Sagitário, promovendo abundância e coragem. Família e amigos. O momento não é muito favorável para atividades românticas e os relacionamentos provavelmente ficarão estagnados. No entanto, os casais podem ser capazes de recarregar o romance que está desaparecendo com um pouco de esforço. Você pode sentir que o amor está lhe impondo responsabilidades muito exigentes, mas você precisa ser paciente e tolerante para poder superar essa irritação temporária. Dizem que as palavras podem ser uma arma, mas as palavras também podem ser uma ferramenta extremamente eficaz quando se trata de conseguir o que deseja, e é importante lembrar que, embora as ações falem mais alto que as palavras, às vezes não se trata realmente de falar mais alto, se você sabe o que quero dizer. A partir de hoje, suas palavras e a maneira como você se comunica com os outros serão objeto de sua atenção por algum tempo, graças ao fato de que o Deus do amor, Marte, está saltando de sua segunda casa de finanças e mergulhando em sua movimentada terceira casa de finanças locais, comunidades e amizades, transformando seu bairro no melhor código postal para festas, compatibilidade, no trabalho touro, apaixonado câncer, com sorte e gênios, sua cor da sorte hoje, veio. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!